Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Robert Valcarvalho e nesta aula nós vamos falar sobre Happening. Você sabe o que é Happening? Será que você faz Happening? Será que você... Happening, já que nós estamos falando de arte, será que Happening é das artes visuais, da dança, da música, do teatro? Vamos pensar um pouco sobre isso. Então, como objetivo, nós iremos conhecer o Happening, suas origens e características. Bom, imagine estar dentro de um espetáculo artístico sem saber. Como assim? Estar dentro de um espetáculo e você não sabe que está dentro de um espetáculo? Você já passou por esta experiência? Olha só que legal, curiosa essa pergunta, não é? No início do século XX, quando as vanguardas europeias passaram a questionar a arte produzida pela academia e, por que não dizer, questionar a própria arte, elas estavam iniciando um caminho que possibilitaria a proposição de novos suportes para as artes visuais. Então, olha só, quanta coisa nós temos aqui? No início do século XX, vanguardas europeias, nós estamos falando da arte à frente do seu próprio tempo. Aquela arte em que as pessoas muitas vezes não compreendem, porque está à frente do tempo. Então, no início do século XX, nós vamos ter a arte moderna, que já é um passo gigantesco, no sentido de romper com a arte tradicional, que era aquela arte do ateliê. E aí, de repente, nós vamos ter aqui a arte questionando a academia e também questionando a própria arte. Este questionamento da arte com a própria arte vai se dar principalmente no que a gente vai conhecer hoje como arte contemporânea. No pós-segunda guerra mundial, nós vamos ter os artistas se ressignificando, pensando a arte, a função da arte e novos olhares sobre a arte a partir desta reflexão sobre o que foi a segunda guerra mundial. Então, nós vamos ter novos suportes para as artes visuais surgindo. Isso não vai ser diferente na dança, na música, no teatro, novos olhares sobre as linguagens artísticas. Novas formas de produção artística que iam além da pintura na tela ou da escultura em mármore ou bronze, por exemplo. Nesse período, nós vamos ter o surgimento do happening, que é uma forma de expressão das artes visuais que apresenta uma estreita relação com o teatro. Então, nós temos duas linguagens artísticas se misturando ali, as artes visuais com o teatro. E o que tem a ver com aquela pergunta do início? Você já se viu dentro de um espetáculo sem saber? Segundo o poeta e artista plástico Jean-Jacques Lebel, o happening é arte plástica, mas sua natureza não é exclusivamente pictórica. é também cinematográfica, poética, teatral, social-dramática, musical e política. Não se dirige unicamente aos olhos do observador, mas a todos os seus sentidos. Olha que legal! No happening, não é só o olhar que se preenche, mas também os demais sentidos, tato, olfato, paladar, em todas as nossas emoções, sensações, inseridas dentro dessa experiência. Desse tipo de linguagem que não é nem artes visuais, não é nem teatro, não é uma história contada, mas nos traz experiências sensoriais que até então não haviam sido vividas. O que é pictórico, então, gente? Já que é uma arte que vai além do sentido pictórico. Diz respeito à pintura, que se assemelha à pintura representada visualmente ou por imagem. Então, quando eu ouvi falar em pictórico, nós estamos falando da imagem, certo? Inclusive, tem um movimento artístico chamado pictorialismo, no final do século XIX, que tem a incumbência de inserir a fotografia dentro do cenário artístico e que tem muito a ver com o texto que eu acabei de ler para vocês ali no início sobre a arte se reinventando. Com o surgimento da fotografia e a sua existência oficial é declarada a partir de 1836, os artistas vão se ver desafiados, porque agora, com a fotografia exprimindo a realidade, expressando a realidade como ela é, é preciso, então, se ressignificar. E aí vem a arte moderna propondo novas formas, novos olhares sobre a pintura e, com isso, os artistas vão sair dos ateliês para pintar ao ar livre. A primeira ruptura com a arte tradicional já está aí. E aí nós vamos ter o pictorialismo, que vai tentar inserir a fotografia dentro da linguagem artística. E o pictorialismo, a sua característica é as interferências, as inferências no negativo, tentando dar um aspecto de pintura para que, na hora que revelasse, parecesse uma pintura. E aí nós vamos ter, a partir do século XX, novas linguagens artísticas, buscando novos olhares sobre o mundo à nossa volta, e a arte contemporânea, datando ali, depois da Segunda Guerra Mundial, da arte, pensando a própria arte também e, dentro dela, o happening. Bom, a partir do que nós conversamos, vamos à nossa primeira atividade? O que podemos ver acontecendo nas artes no início do século XX? Eu acabei de falar. Pense e eu já volto. 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 E eu já volto. E eu já volto. Pense e eu já volto. Pense e eu já volto. Pense e eu já volto. 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 E eu já volto.